Música Alô galera, aquele abraço, parabéns ao Leão, Esporte Clube Vitória, agora sim, de forma matemática garantindo o acesso para a elite, para a primeira divisão do futebol do Brasil, o gigante do futebol do Nordeste, o gigante do futebol do Brasil, chegando mais uma vez à primeira divisão. Cinco anos depois, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, o Vitória fora da elite, mas agora em 2024 vai estar disputando a principal competição nacional, que é o Campeonato Brasileiro, a Série A, o Vitória, que ganhou de virada do Novo Horizontino, Léo Gamalho e o Helder marcaram os gols do Leão, do Vitória, que está também muito próximo de garantir o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, tudo sobre este gigante do futebol do Brasil que retorna à primeira divisão, o Esporte Clube Vitória. Lembro muito bem de 1993, o Vitória vice-campeão do Brasil contra o Palmeiras. Lembro de 2013, pontos corridos, o Vitória em quinto lugar. Fala sobre tudo isso a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO. Aqui embaixo, as odds para o jogo que poderá dar na terça-feira de forma matemática, o título de campeão do Brasil da Série B para o Vitória. Em Campinas, sete da noite, tem Guarani e Criciúma. Vitória do Guarani pagando R$ 2,22, o empate R$ 3,00 e a Vitória do Criciúma pagando R$ 3,40. Entre você também no site da KTO, está aqui ó, kto.com. Entre lá, se inscreva, faça o primeiro depósito e use o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Por quê, por quê, por quê? O Vitória está garantido agora sim de forma matemática. Porque o quinto colocado não pode mais alcançar o Vitória. Vitória tem 69 pontos. O esporte é quinto colocado. O esporte só pode chegar a 66, 18 pontos. Então não tem mais como o quinto colocado chegar, ultrapassar o Vitória. Certo? São quatro vagas. Vitória está garantido matemáticamente na C&A. Mais do que isso, Vitória pode ser campeão, gente. Na terça-feira agora, passei as horas da KTO. Na terça-feira, o Criciúma enfrenta o Guarani, lá em Campinas. Se o Criciúma não vencer a partida, se der a Vitória do Guarani ou empate, o Vitória, na terça-feira, sem estar em campo, garante o título. Levanta o troféu virtualmente. E vamos combinar o seguinte também, né? O Vitória já é campeão virtual da Série B. Por quê? No máximo, se o Criciúma vencer os três últimos jogos, se o Vitória perder os dois últimos jogos, os dois vão empatar em 69 pontos e 21 vitórias. Aí vai valer o saldo. Para o Vitória perder o título, o Criciúma tem que tirar aqui, ó, nove de saldo em relação ao Vitória. Claro, se o Vitória perder os dois jogos, por um a zero, de saldo 20 cai para 18. A diferença cai para sete pontos. De qualquer forma, o Criciúma vai ter que vencer dois jogos de goleada para poder tirar o título do Vitória. Então, o Vitória está matematicamente garantido com acesso na Série A da próxima temporada e é o virtual campeão da Série B. Próximo sábado, o Barradão vai tremer, vai estremecer. Cinco da tarde tem Vitória e Esporte Recife. O Vitória, se o Criciúma vencer, joga até pelo empate contra o Esporte para ser campeão da Série B no próximo sábado. O Vitória merece esse acesso. Se tem um time que merece esse acesso, esse é o Vitória. Por quê? Não que os outros não mereçam, não é isso? Mas o Vitória merece muito. 34 rodadas no G4. 20 rodadas seguidas no G4. Apenas nas rodadas 15 e 16, o Vitória não esteve entre os quatro primeiros na Série B. Mais do que isso, 24 rodadas como líder da Série B. 13 rodadas seguidas na liderança. Então, realmente, o Vitória merece esse acesso. A última vez que o Vitória esteve na Série A foi em 2018. Deixa eu falar de dois momentos importantes do Vitória. Eu lembrei há pouco, na história. Em 1993, o Vitória foi vice-campeão brasileiro. Só que pegou aquela máquina do Palmeiras, perdeu os dois jogos de Salvador por 1x0, perdeu o São Paulo por 2x0 para o Palmeiras, no tempo da Parmalat. Até hoje, o Palmeiras é uma força brasileira, sul-americana e mundial. Mas naquele momento, com o investimento da Parmalat, o Palmeiras realmente era o grande clube do futebol brasileiro. Vitória jogou contra o Palmeiras, perdeu os dois jogos, mas foi vice-campeão. O time tinha Dida, tinha João Marcelo, tinha o Roberto Cavallo, tinha o Paulo Isidoro, não confundido com o antigo Paulo Isidoro, do Galo, do Grêmio. O Paulo Isidoro, que foi criado pelo Vitória, passou pelo Palmeiras, passou pelo Internacional. O saudoso Alex Alves, hoje eu lembro do Alex Alves, morreu muito cedo, em 2012, com apenas 37 anos de idade. O Van Peta, foi vice-campeão do Brasil com vitória, lá em 93, e o técnico Fito Neves, comandou brilhantemente aquela equipe, a final, foi a final contra o Palmeiras, acabou perdendo os dois jogos, mas foi uma grande campanha do Vitória, a melhor campanha do Vitória, no Campeonato Brasileiro. Nos pontos corridos, a melhor campanha aconteceu em 2013, quando o Vitória foi o quinto colocado. Vitória fez 59 pontos, o Botafogo foi o quarto colocado, garantiu a última vaga, naquele ano para a Copa Libertadores da América, fez 61. Então o Vitória ficou a dois pontos do Botafogo, a dois pontos da Libertadores da América, lá de 2013 para 2014. Aquele time tinha, entre outros, o Dinei, tinha o Maxi Biancucci, tinha o Renato Cajá, tinha o Argentino Escudeiro, enfim, também era um grande time, como é esse time atual do Vitória. Parabéns, Esporte Clube Vitória, pela grande campanha que fez até agora, com duas rodadas de antecipação, de forma matemática agora, Vitória, com acesso garantido, classificado para a primeira divisão da próxima temporada. Vitória 69, Atlético 61, Cristiúma, Juventude Esporte 60, Vila 58, Novo Horizonte do Mirassol 57, Guarani 56, CRB 54. Esta rodada, a trigésima sexta, ela só termina na terça-feira, com dois jogos. Sete da noite, o jogo vale aqui, o título para o Vitória. Se o Cristiúma não vencer a partida, se der empate ao Guarani, e, na terça-feira, mesmo se entrar em campo, de forma antecipada, o Vitória será campeão, matematicamente falando, campeão da Série B, do Campeonato Brasileiro. E às 9h30, fechando a rodada, em Natal, o já rebaixado ABC recebe Juventude que briga por um lugar na Série A da próxima temporada. Grande Vitória, Grande Leão, classificado, matematicamente, agora sim, com acesso garantido para a primeira divisão. Âu, 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 o Vitória é primeira divisão. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto